Música Subiu ao rig, olha azul Matheus Fofon E a próxima luta, Ademir Dias e Vinho do Rubro Música 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 E aí é seu, Matheus. De novo, de novo, de novo, isso, vai cruzar, cruza Mateus, finalmente Mateus, não toque temporada primeira, Mateus Vamos lá, Mateus, 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 vamos lá, Mateus Bate Mateus! Bate Mateus! Isso! Bora Atanio! Isso! Bora com Deus! Bate! Fixa! Vem! Isso! Me bota! Me bota! Isso! Pate Mateus! E bota Now! Bota o senhor direita! Bate Mateus! Bate! Bora! Boa, 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 batera, bicho! Boa, pole, bicho, vai, batea! Boa, bateu! Kicho, vale liberar! Pronto, juizinho! Cruzou! 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 Vou! O que é isso? 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 O que é isso?